Por vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim, eu digo tantas coisas feias Alguns nomes nós chamamos Mas depois eu me arrependo Sim, não liga não O que na raiva eu te digo Mas é ela falar por mim Não liga não Mas na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me completa Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Mandas-me um abraço Oh 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 Por vezes já me aguarda Dizes que vais embora E eu no meu orgulho digo Vai De monstro De monstro não me importar Se tu já não queres ficar Mas assim é diferente Pois por dentro choro Não liga não Não liga não Não liga não E eu no meu orgulho digo E eu no meu orgulho digo Mas eu vejo que se eu te perder Vejo que eu vou ficar bem Mas a verdade é que Tu Tu pra mim és a única mulher Que me completa Que me completa Fica sempre um segundo Fica sempre Inquieta Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Me desmonta Me desmonta Aaaaaah Aaaaaah